Mais um boletim das eleições 2020. A participação da sociedade é fundamental para a evolução da urna eletrônica e do processo eleitoral brasileiro. Por isso, a Justiça Eleitoral disponibiliza meios para a atuação ativa do cidadão como agente fiscalizador. Uma dessas ferramentas é a página sobre a segurança do processo eleitoral, disponível no site justiçaeleitoral.jus.br, que traz desde o passo a passo da votação até mitos e verdades sobre a urna eletrônica. Até mais!